Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast Boniteza Educação. A compreensão de que a educação é uma necessidade dos humanos e que estes, por não estarem prontos, mudam o seu modo de viver e o mundo onde habitam com outras mulheres e homens, resulta que Paulo Freire sublime, como saber necessário, o reconhecimento de que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Isto é uma outra forma de recusa da educação bancária tratada na segunda parte do livro Pedagogia da Autonomia. Isso significa que a tarefa da educação não é a reprodução de uma ideologia ou desmascaramento dela, mas o reconhecimento de que tais ações já são formas de atuar sobre as pessoas e o mundo, seja para manter o estado de coisas, seja para alimentar a esperança de mudar. Por isso, dentro e fora das escolas, a educadora e o educador comprometidos com a libertação precisarão ficar vigilantes para que os saberes, as práticas, as ações educacionais escolares estejam assentadas no humanismo, num profundo compromisso com as mulheres e os homens. Isso significa reconhecer, como indicou Paulo Freire, que os interesses do mercado podem se maquiar de progressistas para se livrar de práticas caducas, sem que isso signifique, de fato, uma mudança estrutural. Trata-se de mudar para manter o que é fundamental na lógica do mercado. O lucro, escreveu o educador, E é uma imoralidade para mim que se sobrepõe, como se vem fazendo, aos interesses radicalmente humanos, os do mercado. Continuo bem aberto à advertência de Marx, a da necessária radicalidade que me faz sempre desperto a tudo que diz respeito à defesa dos interesses humanos, interesses superiores aos de puros grupos ou de classes de gente. Uma educação comprometida com a libertação precisará resistir ao discurso fatalista que recusa a mudança em benefício da manutenção do modo como se organiza a vida social. Uma educadora, um educador progressista, precisa deixar ver os seus compromissos no seu trabalho educacional. Por isso, escreveu Paulo Freire, Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição, uma tomada de posição, decisão, ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo. Não posso ser professor a favor de quem quer que seja e a favor de não importa o que. Não posso ser professor a favor simplesmente do homem ou da humanidade. Frase de uma vaguidade demasiado contrastante com a concretude da prática educativa. Sou professor a favor da decência, contra o despudor, a favor da liberdade, contra o autoritarismo, da autoridade, contra a licenciosidade, da democracia, contra a ditadura de direito ou de esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta aberração, a miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Sou professor contra o desengano que me consome e imobiliza. Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática, boniteza que dela some. Se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas condições materiais necessárias, sem as quais meu corpo, descuidado, corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser de lutador pertinaz, que cansa, mas não desiste. Boniteza que se esvai de minha prática, se cheio de mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos alunos, não canso e de me admirar. Somos professores, somos professoras para atuar sobre o mundo e para oferecer as melhores ferramentas para que as crianças possam esculpir outras realidades, outros modos de viver. Obrigado pela escuta. Fraternal abraço.